O ecossistema das startups é muitíssimo importante. É aquilo que nos vai permitir encurtar o tempo necessário para podermos progredir e para podermos fazer o catching up que temos de fazer relativamente aos países mais desenvolvidos. As startups são absolutamente fundamentais. Em primeiro lugar, porque o desenvolvimento de um ecossistema é um motor de inovação. E é um motor de inovação porque sabemos que quanto mais descentralizadas forem as hipóteses de criação, mais oportunidades temos de inovar mais e de inovar melhor. E por isso o desenvolvimento deste ecossistema, o estabelecimento de parcerias entre umas e outras, a complementaridade, o seu relacionamento com as empresas tradicionais, são o chave para podermos ter uma dinâmica mais inovadora no conjunto da nossa economia. Mas em segundo lugar, é também fundamental para a internacionalização. Muita gente chama a atenção da importância do Web Summit. Do ponto de vista dos elementos estratégicos do país, o Web Summit é importante para nós, é porque o Web Summit é uma gigantesca vitrine de Portugal para o mundo. E não é de um Portugal qualquer. É o Portugal moderno, o Portugal criativo, o Portugal que tem recursos humanos altamente qualificados. E isso tem permitido, de facto, às nossas empresas internacionalizarem-se. Mas ao internacionalizarem-se, tem sido, obviamente, essencial para o seu desenvolvimento, têm novos mercados, levam Portugal mais longe, mas para além do benefício próprio das empresas, têm dado um enorme contributo, quer ao conjunto da economia portuguesa, quer à imagem do próprio país.